Menina 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 Hoje eu sei que estava com sorte E não lamento tudo que sofri Pois é bom perder pra você Menina Menina Não deixe a saudade te entristecer Pois é o que eu quero neste mundo é ver você sorrir E haja sempre mais um anjo pra te proteger Menina 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 Eu pensei que fosse mais forte Até o dia que te conheci E acabei pagando pra ver Menina Menina Hoje eu sei que estava com sorte E não lamento tudo que sofri Pois é bom perder pra você Menina Menina Não deixe a saudade te entristecer Pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir E haja sempre mais um anjo pra te proteger Menina Menina E no final das tempos eu faço todo amor Tocar num disco reluzente com balão faço Pra esquentar as suas noites onde você for Menina 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 Boa viagem Rafael Maria Perfeito E passar E o trem vai tocar Pra joelha cantar Você vai viajar A distância ficar Mas depois vai voltar Vou dizer Arrivederci 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 Eu não gosto tanto de você assim mas sempre que você vai ser Se afasta de mim Eu confesso que já não consigo te esquecer Menina Menina Vai Arrivederci Arrivederci Eu te vejo tanto bem Arrivederci Eu te vejo tanto bem Eu andro a prevedermi da dove sarai E se hai trovado na sua vida Senti questa canzone Que parado de mim per il futuro Arrivederci Sei bello ragazzi Ci vediamo presto Ciao Arrivederci